Isso não pode continuar, eu fico desmoralizado. Amanhã quando eu disser que esta cidade foi fundada por Mendesá, também vou me corrigir. Chega! Vai corrigir, senhorita? Está, senhorita. Minha musa inspiradora, minha noite de luar, agradeço ao Criador e me perdo um sonhador pra melhor te exaltar. Rima rica do meu peço, minha canção preferida, melodia do meu samba, vida da minha própria vida. Estrela que brilha mais que uma constelação, nessas noites de verão. Ilumina os dias meus, minha querida, vida da minha própria vida. Ilumina os dias meus, minha querida, vida da minha própria vida. Ai, 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 mulher a gente encontra em toda parte, mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração. Aândara os dias meus, minha querida, vida da minha própria vida. O que é isso mesmo? 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 Aândara os dias meus, minha querida, vida da minha própria vida. O que é isso mesmo, me quer dizer, eu fico desmoralizado. A maldade nessa gente é uma arte Tanto fizeram que houve a separação Mulher a gente encontra em toda parte Mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração Pois é, falaram tanto Que desta vez a morena foi embora Disseram que ela era maioral Que eu é que não soube aproveitar Entreusaram a morena tanto, tanto Que ela resolveu me abandonar E aí E aí E aí E aí